Música Fala galera do Youtube, beleza? Hoje eu vou ensinar a fazer um mini arco e flecha Então galera, vamos a lista de materiais Materiais, apareçam Ae, então vamos lá A gente vai precisar de Uma tesoura Um fio raiã Uma cola alma super Um palito de picolé Um cotonete Tic tac Fio dental Um prego Um alicate de corte E uma pistola de cola quente Então, primeiramente A gente vai pegar Ligar aqui A gente vai pegar o palito A tesoura Ou alicate de corte Acho que é melhor A gente corta No seguinte tamanho Assim Iremos necessitar de dois tamanhos Assim De mais ou menos uns três dedos Daí Quando a pistola de cola quente Tiver pronta A gente vai pegar E pingar aqui Enquanto ela esquenta A gente vai pegar Os dois tic tac Abrir ele aqui E arrancar essa parte Assim Faça isso com dois A gente só vai precisar de dois Para um arco só Tá os dois aqui Desse jeito O ideal é que seja Tic tac com furo Aqui Mas esse não tem Então eu vou ter que fazer uma gambiarra A gente pega E faz dois pingos Com a cola Então a gente passa a cola desse jeito Daí pega a presilha Coloca Aqui na metade Daí pega outra presilha Coloca aqui também Daí passa mais cola E pega o outro palitinho E encaixa aqui Daí ela vai ficar assim Daí Espera secar E tira todas Essas teias Essas teias que fica Aqui já secou a cola E eu tirei esse negócio Agora a gente vai fazer Empenhadura Cortar bastante Esse fio aqui Mais ou menos Um metro Um metro dele Daí a gente vai Passando em volta Aqui Passar bastante 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 Aproveitar que ainda tem Uns pinguinhos de cola Daí a gente Dá uns pingos Com a alma super Põe um pouco de cola quente Põe um pouco de cola quente Só pra segurar o fio Pra não ficar saindo Daí rola aqui Pronto Nosso arco já tá quase pronto Daí a gente vai pegar E colocar A cordinha nele A gente pega aqui O fio dental Pega mais ou menos Um tanto assim Corta Daí a gente vai Fazer Pingar a cola quente Aqui de novo E daí enrolar o fio E daí enrolar o fio Daí passa por dentro Faz mó aqui Fazer um monte de coisa Pra ele ficar bem preso Pronto Ficou desse jeito E agora a gente vai Passar do outro lado O nosso arco tá pronto Ele é bem fortinho até Vamos fazer a flecha A flecha é muito simples A gente pega o cotonete aqui Tira Tira a parte do algodão Pega aquele prego lá Pinga Só uma gotinha de cola Na ponta E coloca o prego Assim Desse jeito Daí com o próprio algodão Você enrola aqui mesmo Pra ficar bem firme Então se você quiser Passa A cola quente E a flecha tá pronta Não precisa de penas Por causa que tem o peso E a pena atrapalha Na hora de voar E vamos ver como que ficou O nosso arco e flecha Galera Agora iremos fazer alguns testes Galera Se você gostou desse vídeo Não se esqueça De deixar seu like Se inscreva no canal Para receber os próximos vídeos E espero que vocês tenham gostado Também visite dois canais parceiros The Best of Android O link tá aí na descrição do vídeo Ele faz tutoriais para Android E também outro parceiro aí Parceira na verdade As experiências da Mara Ela faz uns bagulho bem louco De experiência Corneta Balestra Esses negócios Se inscrevam-se lá nos canais Dê uma olhadinha lá E falou galera Tá bom? Bem E aí E aí E aí E aí